Convivência com preso não se aprende na academia, senhores. Isso vocês vão aprender aqui no dia a dia. O senhor é agente penitenciário, não? Dia a dia. Fazer a tranca mais cedo, Dom. O bagulho tá esquisito. Dia a dia. Tá com medo? Tá exalando. Abre! Abre! Nós vamos lutar! Falta o garoto. Falta o moleque. Tu conhece a lei? A lei aqui é uma só. Ninguém vai morrer aqui. Tu sabe rezar? Então começa. Aconteceu alguma coisa no presídio? Por que você tá tão nervoso? Esses bandidos invadiram a cidade, pai. Tão matando tudo que a polícia e o carcereiro estão varrendo geral. Isso não tá te fazendo bem. Na cadeia tem isso. Se o sujeito não tem cabeça boa, ele pira melhor. Você está se metendo demais com essa gente. Quando é que você vai se preocupar mais com a sua família? Depois que fecha o portão, só vejo medo e tensão. Pegaram minha filha pra onde é que ela tá? Dia 26 estreia a nova série da Globo. Olha só o que eles fizeram aqui. Carcereiros. Lá, 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 lá.